Eu abaixei o mic já, eu abaixei o mic já, o Gabriel. Antes de começar a jogar, agora eu já estou gravando, eu estou em live com os moleques, a gente está tudo trocando ideias. Ih, já vai ter que parar a sua gravação aí, porque eu não vou carregar. Eu só quero falar que é o seguinte, eu estou há 4 dias sem jogar o Rainbow Six. Mais que isso. Olha que meu HD tem que esquentar, galera, não vai carregar tão cedo. Acho que você vai ter que falar de novo isso aí, Baddiv. Tem que dar uma esquentadinha. Primeira partidinha, é, não, a primeira partidinha, o HD está ali, parece um risquinho, velho. Está com um álcool no frio aí, ó. Pega o HD e tá... Ah, não, o estádio está na outra. As mina, bumbum, granada, taca, 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 taca. Hoje uma empresa mandou um negocinho, foi a Liquid, está aqui, ó. Muito obrigado, Liquid. E é um negocinho, se liga isso, que foda. Ele é tipo uns adesivinhos, tá ligado? Que aí você cola na sua chave, ou na sua chave, ou qualquer coisa. E aí você toca ele pelo celular e você não perde mais a chave. Olha que mágico. Ou seja, essa chave aí é uma chave-chave mesmo, né, amor? A chave. Não, mas sabe tipo, mano, sabe quando você perde as coisas? Eu perco várias coisas. Eu perco chave, eu perco controle de TV, aí é só colocar essa porra. Não é campanha, por isso que eu não estou fazendo um vídeo só para isso. Mas enfim. Eu perco a dignidade. Gostei. Ó, e tem os exemplos aqui, chaves, bicicleta e animal. O cara perde o cachorro dele, ele põe um alarme no cachorro. Coloca no cu do cachorro, mano. Nossa, isso é engraçado, mano. É, porque muita gente perde o cachorro. Mas, mano, não adianta nada do cachorro tocar, né, caralho? 10 segundos para iniciar. Ah, ele vai ficar, ele vai escutar às vezes. O alarme é alto? 5 segundos para iniciar. É, eu não sei qual que é a fita aqui, mas é legal. Depois eu vou testar e ver essa porra aqui. Uma fita? É chave o bagulho? É. Uma chave, uma fita. Ah, esse pessoal, esse pessoal está muito bem. Todo mundo marotando. Tem um só dentro do teatro, hein, galera? Só um? Então deve ter carinho. Mano, a minha mira está puxando. A minha também, está puxando para o ir para a morte. Você sabe que eu acho que o primeiro erro aqui é eu estar indo sozinho. Está reforçado. Botar dela, tem um só dentro do teatro lá, mano. Botar que os caras devem estar marotando aí. Ó, tem um na ponte em cima, na ligação em cima tem. Para cá não tem ninguém, mano. Os caras não fortificaram, os caras não fortificaram aqui, ó. É um tachanka, é um tachanka. Mano, já dei a volta aqui, não tem ninguém. Ó, aqui dentro o estéreo, tem um tachanka, tá? É estéreo, é aqui, ó, estéreo. Tem uma paredinha aqui, ó. Quebrada aqui, ó. Pode ir. Aí dentro tem um tachanka, tá? Todo lado dá-se a paredinha aí. Fizeram-se a paredinha, fizeram-se a paredinha. Eu estou escutando alguém, mano. Tem frost, tem frost. Tem frost nessa entrada do teatro aqui, hein. Sabia. Pegou? Tem um IA, tem um IA lá dentro também. Tem um IA lá dentro também. Ah, já começa tomando o bocão já, porque é que é assim, porra! Correu, 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 correu na direita. Boa. O cara me salvou, mano. Não faço. Ah, o cara me pegou no fundo do corredor aí, sério. Pegou aí o cara. Deu um peitinho. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Aliado, gente. Ah, eu estou mais perdido que o Batman nesse jogo, mano. Ah, foi boa, não foi ruim não, caralho. Foi boa, pô. O cara, eu vi ele passando pro lado, e de repente eu estava atrás de mim. Ó, galera, eu abaixei mais um pouco o Mickey, mano. Se tiver alto ainda, vocês têm problema. Se tiver alto ainda, eu põe no seu cu. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. O dinheiro é muito grosso, né, mano? Nossa, nossa. Não dá valor pros inscritos mesmo. Grosso? Você está falando de mim ou do meu... Opa! Ô, chee! Eu não entendi. Eu não entendi. Tem como você repetir, por favor? Você fica então, agora é hora da revisão. Hoje você viu que o... Opa! Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Olha o peitinho, meu velho. Como é que é? O que foi? Olha o quê? Alô? Alô? Fala! O que é o Hit Involvente? Alô? Hit Involvente? Quem cantou isso? O Hit Involvente, mano. Carla Perez. Luz! É a música da Carla Perez. É a música do verão. Manda um salve, Luz. Eu não, velho. Manda um salve pra você é nada. Faz pra caralho o salve aí, mano. Que usão, tá? O salve é o caralho. O salve é o maluco, né? É o Max Payne. É o Max. Salve é o caralho. O negócio é babalux. Outro lado, outro lado. Lá naquela janurinha. Tô decepcionado. Inimigos tem a localização do refém. Nova câmera visualada e operando. Ô, cadê? Cadê as câmeras da Valkyrie? Colocou, Drizinho? Eu tô colocando isso. Tô no... Deixa eu checar a câmera. Eu estudo aqui, ó. E entrar por aqui... Estão estudando as melhores posições. Ele gera pela área de obra. A sua câmera 2 é minha A sua câmera 2 Tá bolado Oscar, sabe o que você tá aí, Patife? Tá aqui, aqui, é a torre 2? É destruí-lo Tá Eita Já levei um, já Boa Boa Patife, treinou de led Tem mais Patife, tá fazendo a... Tá fazendo rapel, tá fazendo rapel Em cima de você, Drizzy Vou marcar, p***s Boa Patife, boa Patife Ó, em cima da casa, em cima da casa Vem, 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 vem Ah, me pegou Caralho Tô parado na cozinha Ó, vai botar a cara no janelão Não, voltou, voltou Tô ouvindo um passo aí, Drizzy Meteu o rapel nessa câmera aí, ó Que o Lud tá operando ali No som dessa câmera da Valkyrie Meu Deus, cara Eu ouço meu coração bater, mano Ih, o carrinho foi do lado da câmera Olha, o cara mandou um carrinho na frente da câmera e não viu, mano Será que não? Será que ele não viu? Ele tá em cima da casa mesmo aí, né, Lud? Ele... Ele tinha ido em cima da casa, desceu Ele tá aqui perto da torre Eu vi alguém correr aí Ó, vai dronar, dois drones na janela grande Janelão, dois drones na janelão Vai entrar Tem aqui, tem aqui Tweet, tweet janelão Tweet janelão Tweet janelão Blackbush também Blackbush também Demorei pra processar a informação de janelão Pra minha janelinha Na janelinha tem, na janelinha tem Ah É que eu fiquei vendo aqui o Kenny Coloquei muito pra mim Aí, batida certa, mano Ah, eu vi Eu demorei, mas eu pensei que ele tava mirado aí, ele tava na câmera Era pra eu ter matado o Blackbird, pelo menos Não, ele tava na câmera não, ele tava... O que ele tava? Ele tava na câmera, ele tava na câmera mesmo Tava, tava no drone A hora que eu vi ele, o meu cérebro foi institutivo Tipo, sai daí que ele tá mirando, tá ligado? Porra Fui de Twitch Calma, pessoal, mas aí nada está perdido Não digo que a Vitória está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Minha live não tá abrindo desde ontem Já tentei com três navegadores sempre daí Ué, velho, aí é complicado mesmo É, que a molecada que usa o app Tá falando que tá travando no app Porra, no app? Eu ia até falar Mas o app é mal bom, o app sempre funciona É, não, eles atualizaram o app Cagaram esses dias aí também, mano Não, mas eles atualizaram Pera aí, você tá falando daquela primeira atualização que cagou? Porque teve uma outra agora Acho que ontem, ontem, ontem É que meu Deus do céu o que tá acontecendo Não sei, sei que semana passada teve uma atualização do app É, atualização da live de um homem só É, essa aí mesmo A atualização da live de um homem só foi boda Tá, tá Ele disse, soube que o 3k vai morar em Curitiba? Mentira, vai não Vai nada, o 3k vai sair do rio, vai não, queridos Ele tem canal? Tá maluco Curitiba Por que? Ele pensou alguma vez em ir pra Curitiba? Ele pensou em pintar o cabelo de loiro Ele pensou em vestir Ele tá louco pra pintar o cabelo e a barba de loiro E ele fica arrumando desculpas Eu tava na live dos Mike também e ele falou Me desafia, fala que duvida que eu pinto minha barba de loiro Eu comecei a pintar Duvido! Duvido! Imagina, vai ficar parecendo o Ovitinho Sou Foda Mano, mano Tá parecendo aquele cara lá que mandava salve pra Churupita Corri, mano Toma de crema Cocina Topo Eu tô torcendo, mano, tô torcendo muito pro 3k fazer isso Na vida dele Tô torcendo muito Vai ficar igualzinho Valeu! Valeu! Falou! Um salve aí pro Patife da Churupita Um salve pro Drizze da Churupita Um salve pro Drizze da Churupita Eu nunca achei graça nenhuma nesse maluco, mano Pizzaria do Daniel Até hoje eu não entendo aquele bagulho do Ronaldo Ronaldo Ah, eu gosto daquele negócio do Ronaldo O maluco tava muito drogado naquele dia que ele fez aquele bagulho do Ronaldo Ronaldo Brilha muito no Corinthians Brilha muito no Corinthians Brilha muito no Corinthians Mas é que quando o Pânico mandava nos Manny Não, o Pânico é o mais força Manny da história, mano É Quando o Pânico mandava nos Manny's Era foda, né mano Meio que não tinha outra opção senão depender do Pânico Agora o Pânico usa até Faustão Ah, mano Agora o Pânico Tudo que eu queria é que meu botão de lançar drone funcionasse Eu sou o cara que não consegue Não pode lançar drone no jogo Tava no corredor, mano Ah, meu Deus do céu Olha, eu acabei de ver Olha, esse é um pior que o outro É, o cara é um pior que o outro aqui Acabei de ver Vai entrar, vai entrar, vai entrar E eu tava falando do Pânico e fiz o Germano Eu tava falando do Pânico Você tava vendo eu arremessando meu drone, sério Tô dentro Da onde? Nossa, mano Foi o mesmo cara Tô quer jogar 40 partidas pra pegar a mãe do Rainbow Six de novo Tô muito idiota Tem um cara na divisão lá, o Patti O Patti ficou a famosa pela que fez Nossa, ele ainda conseguiu morrer Boa Patti Patti, você podia pegar o O cara e meter o pé, né Tchau Deixa mais uma lá, se a Ana da esquerda Vou jogar minha Twitch Vou machucar os cara um pouquinho Ele a cara ali Cuidado Patti O cara quebrou um Fala pra tu Se tu não sai daí Nego vai comer teu c- Olha a cabecinha Ah, caralho! Acabaram de fechar a informação que você jogou o drone lá, Pati. É pulse. É pulse, é pulse. Alguém fica no meu drone aqui, por favor? Vai, eu tô olhando. Não tô mais. Por favor, gente. Destruíram? Não tô conseguindo entrar no drone dele não, velho. É porque é o drone da Twitch? É. É, o drone da Twitch não tem como a gente vê, não. Ah, eu não sabia. Eu achei que tinha como. Eu vou arriscar de novo, mano. Se eu conseguir apresentar mais um cara daqui, GG. Acho que aí eles não vão ficar, não. Puxa, fica correndo ali, ó. A força está com você. Você não tem outro drone normal não, Pati. Ah, ele. Eu vi. Ele me viu? Passou. Deve ter visto. Acho que não. Eu vou tentar puxar esse refém, velho. Eu acho que vai ter um na direita. Olha pra direita aí. Hum, a Frost bem ali. Eu acho que tem na direita aí, Pati. Ah, a câmera. É, a câmera. A câmera te viu. Ah, o cara é isso. Linda, moleque. Beautiful, beautiful, beautiful. Vai, Pati. 30 segundos, Pati. Ah, a Frost na porta. 30 segundos, Pati. Vai ter um de cada lado, Pati. Só mira e espera eles não aparecerem. Eu fui avistado de novo. A câmera atrás de mim. Eu não destruí ela ainda. É. Direita, rushou. Direita, rushou. Direita, rushou. Ah, não deu. Desculpa. Perdão, time. Os dois estavam dentro do quarto, eu acho. Tava um na direita ou na esquerda, né? Eu acho, velho. É, um tava na porta. Aquela porta do lado. Eles iam fazer fogo cruzado, ó. Se eu passasse, eu ia morrer. Na hora que eu vou ver essa corredinha, eu cheguei lá. Será que se eu corresse ali pra ir atrás do refém, eu conseguiria deitar atrás do refém? Aí um matava o outro. Aí um matava o outro. Não, acho que só fazer um caso. Eles iam desviando das balas e eles iam se matando. Não, só dá um rush, assim. Eles iam ficar desesperados tirando, eu deitava atrás do refém e eles matavam. Não sei, não sei. Existiu do PS4, mano. É muito ruim jogar o Ray no PS4. É muito ruim. Como é que é? Tá falando que o PS4 é ruim? Caxista? O Patife adorou. O Patife adorou. O que vocês estão falando? Jogar o Ray no PS4. O Chris falando que o PS4 é um lixo aí, ó. Não, jogaram no contrário. Diga a sua experiência do Ray no PS4, Patife. Não, é muito ruim, gente. Não dá. Assim, se você tá acostumado, porra, legal. Parabéns. Eu fico muito feliz por você. Sim, se você nunca jogou o Ray no PC, de boa. Mano do céu. Que tortura que é você ficar... Depois você joga no PC e você vai ser... O jogo não foi feito pra console, mano. Não foi feito. Então, eu não sei. Eu acho que é questão realmente de hábito. Porque no console é legal que ele fica muito tático. Mas... Mano. Olha os caras deles. Ele fica muito tático. Traduzindo. Ele fica lento. Ele aumentou o delay, ele falou. É, então. Ele fica lento, né? Real é. Ele fica lento. É exatamente isso, Lut. Então, é uma tortura, mano. Uma tortura daquela porra aqui no... Nossa Senhora. É uma tortura. Uma tortura. Olha o rebolado. Olha o rebolado. Olha o rebolado. Olha o rebolado. Ôi, gente. Eu quero fechar aqui em cima. Eu tô sem reinforce. Eu tô com dois aqui parados. Eu não lembro mais como reinforce. Vai, vai por aí mesmo, Opati. Vai por aí mesmo. É só subir a escadinha show aí. Foda. Eu vou levar a ti. Opa, levei um já. Caralho, Pati. Onde você quer, Drizzy? Deixa uns caras pra nós. Aqui, ó. Em cima? Como é que eu vou ali? Aqui, aqui. Não, não. Ali em cima não, ali em cima não. É a parede. É a parede em cima. Aqui, ó. Ah, tá, 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 tá. Meu Deus. Tem ali, tem ali. Tem ali. Pô, ninguém fechou a porta principal, não? Ô, caralho. Misericórdia, hein. Ô, agora, Ben. Meu Deus do céu. Fala. Fala pra tu. Vou fechar aqui o outro com vocês. A partir daqui... Ai, ai, ai. Eu nem conheço esse meme, eu já tô achando ele chatão, já. Ô, tá, tá, tá? Ah, é porque... Tá maluco? Esse meme é maravilhoso. É bom demais, Leger. Bom demais. Se ele fosse bom mesmo, você tinha cantado pra mim que era bom. Se ele fosse bom mesmo, você tinha cantado pra mim que era bom. O Leger é um cara... Um cara que só reclama... Só reclama... Morre aí, ó. Morre aí, ó. Até parece... Com o Dalai Lama. Eu não curti minha banana. Ai, mano. Eu tô muito dormindo, velho. Eu tô muito idiota. Tem um fora, tem um fora. Mortadela, tem um cara fora ainda. Eu acho que é. A gente tá fora. Caiu, caiu um maluco lá fora. Mano, tem um cara lá fora deitado e tem um cara da escada, velho. Cuidado. Ai, meu Deus do céu. Eu tô muito dormindo. Eu não tô pretendendo sair em nada do que eu tô fazendo. Ah, eu tô batatão também. Ai, filha da puta. A gente tá na garagem. Tô emocionadão, mano. Isso que tá pior. Filha da puta, mano. Tô muito batata. Tentei jogar C4 pra assustar. Não, eu tô querendo... Eu tô querendo jogar o Hulk nos malucos. Joga o Hulk. Vou ficar apertando ele pra rilar a minha vida. Joga o Hulk nos malucos. Joga o Hulk nos malucos. Arremesso de Hulk. Kill de Hulk. Ó o carrinho. Ó o carrinho. O carrinho passou por aquele reconhecimento de gramado. Passou o Rubinho Barrichello ali. Tô perdendo o shift pra dar TP. Pra dar TP. Segurando a mira da sniper pra ela recarregar. Ó o carrinho aí, Lud. Lá do Milt. Aonde? Aí mesmo. Reto que você. Tá? Ah, meu Deus. Pô, a gente tá te pegando pra lá. Eu tô vendo. Porta a tela? Ai, jogando ali. Porta a tela. Olha, atirando o refém. Fica aí, Lud. Fica deitado aí, Lud. Eu fiquei. Mas você tem... Funciona muito bem essa sua estratégia não. A primeira é assim mesmo, galera. Todo mundo sabe que a primeira não se ganha. É, é delay. A primeira a gente tem que perder. Não, não pode ganhar a primeira. Não pode. Mas eu fiz minha parte. Só pra deixar no ar.